Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um pudim de leitinho delicioso! E o melhor, não vai ao fogo! E eu vou te falar, não tem pudim mais fácil do que esse e fica gostoso demais! E eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, porque essa receita tá valendo! E clica no sininho e vai na opções e todas! Assim você não vai perder nenhuma receita nova que eu postar aqui no canal! Agora bora para nossa receita? Nós vamos iniciar caramelizando a nossa forma com essa calda perfeita que eu fiz no vídeo que tá aparecendo aqui no card aqui em cima e eu também vou deixar na descrição do vídeo, junto com todos os outros ingredientes! Eu vou espalhar muito bem a calda por toda a forma e vou reservar! Agora eu vou hidratar a nossa gelatina conforme as instruções do fabricante. Eu vou hidratar aqui com a água e vou deixá-la descansar por cinco minutos! Gelatina hidratada eu vou levar para o micro-ondas de 15 em 15 segundos para dissolver por completo! Aqui no liquidificador eu vou iniciar com o nosso leite condensado e lembrando que esse leite condensado eu já fiz também aqui no canal e eu vou deixar um card aqui em cima e também na descrição do vídeo. Esse leite condensado ele fica perfeito. E agora eu vou adicionar o creme de leite, o leite e agora eu vou vir com o leite em pó e agora eu venho com a gelatina já hidratada e por último o extrato de baunilha ou você pode também estar utilizando a essência de baunilha. Agora eu vou bater tudo aqui por mais ou menos dois minutos. Agora que já está aqui tudo junto e misturado eu vou passar para a nossa forma e a nossa forma já está caramelizada. Então eu vou adicionar aqui todo o nosso pudim de leite. Nossa, está muito cheiroso isso aqui, gente! E agora eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira por no mínimo quatro horas ou até que o nosso pudim esteja bem firme. Bora lá? Bem, aqui já se passaram quatro horas que meu pudim estava na geladeira e eu passei uma faquinha aqui em volta da forma e eu coloquei para esquentar um pouquinho o fundo. Então agora vamos desenformar e ver o resultado, né? Tcharam! Gente, olha que maravilha que ficou esse pudim! Pessoal, olha como fica maravilhoso esse pudim! Fica muito lindo mesmo! E agora eu vou colocar aqui por cima a nossa calda maravilhosa. Só para vocês verem que a nossa calda realmente ela fica uma calda que ela não açucara e ela não endurece. Fica perfeita, gente, essa calda! Lembrando que eu vou deixar o link na descrição para vocês. E agora vamos para a parte mais difícil do vídeo, né? E agora vamos provar para ver se realmente ele está bom. Pessoal, faz esse pudim aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O sabor dele é super suave e não fica nada enjoativo. Se fizer, já sabe, me marca lá no Instagram com a hashtag danielesolem. Compartilha essa delícia aí com seus grupos e com seus amigos que você vai ajudar demais no crescimento do canal. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Pessoal, esse pudim ficado... Eu esqueci. Espera aí que eu vou lembrar. Meu Deus, que perfeição! Eu nem quero cortar agora.